O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso, mestre, Moisés deu-nos esta prescrição, se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se, morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leixes no livro de Moisés, na passagem da Sarsa Ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar rezando Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelas nossas famílias, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, querida igreja, estamos celebrando a nona semana do tempo comum. Quero reforçar mais uma vez. A igreja celebra hoje São Bonifácio. E nós estamos nutridos em preparação ao dia do Sagrado Coração de Jesus. Que é nessa próxima sexta, a primeira sexta-feira do mês, do mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos aplaudir essa graça de Deus. Nós estamos aí, vivendo este tempo forte. Eu me lembrei muito, quando eu rezava esse evangelho hoje, de um grande irmão, amigo, já falecido, acho que o Peter deve lembrar bem dele, o irmão Alegria. O irmão Alegria, ele foi da toca de Assis, estudou conosco, sonho do irmão Alegria, era ser padre, ele faleceu, ele não conseguiu ser ordenado. E uma vez, lá no encanto do meu Senhor, esse evangelho sendo proclamado, quando terminou de proclamar, com toda, o entusiasmo do irmão Alegria, ele levantou e falou, eu aqui não queria casar com essa mulher, matou sete. Casou com um, morreu, casou com um, morreu, quero lá saber quem vai ficar no céu com ela, né? E ele levantou no alto assim, foi aquela, mas que bom entendermos o seguinte, no céu, não vamos estar casados, contemplaremos face, a face, do nosso Senhor. Se você prechou bem atenção, a dificuldade dos saduceus, nascia, de pressupostos falsos, eles estavam ali, e como deixou bem claro Jesus, a ressurreição dos mortos, é possível porque Deus, é o Deus da vida. Nós cremos na vida, eterna. Quem crê no céu, diga eu. Virgem Maria, está fraco, almoçou, tomou café, acho que café não, jantou, quem crê na vida eterna, diga eu. Quem quer ir para o céu, diga eu. Olha Jesus, todo mundo quer ir para o céu, pode levar todo mundo agora. Padre Léo falava isso, gostava, mas a gente tem que estar preparado, não sabemos o dia nem a hora, mas nós estamos no mundo, mas nós somos do céu. O estar é passageiro, o ser é eterno. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos aqui. O Senhor nos fez, a sua imagem e semelhança, e nós cremos na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Eu repito, a ressurreição dos mortos, é possível porque o nosso Deus, é o Deus da vida. Nosso Deus nos criou, para estar sempre com Ele. desde o ventre materno, Ele já nos chamava pelo nome. Hoje meu pai celebra, o seu aniversário, antes do meu pai Francisco saber, que minha mãe estava grávida, antes de saber se era, menino ou menina, Deus já sabia. Deus já tinha escolhido, você, eu, desde o ventre materno, porque Ele nos criou, para estar sempre com Ele. Mas, esta vida que esperamos, não é uma repetição, da vida atual, com todas as suas limitações. A eternidade, não vamos repetir. Não será uma repetição. É vida humana, é levada, a perfeição, e a plenitude. Quando já não terão, meus irmãos, sentido, muitas coisas, da vida atual. Diz que lá no céu, ninguém vai precisar, fazer dieta, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Academia, já era. Lá, só vamos viver, sabe o quê? O que o Peter, quando a Ana, cantou no início. A honra, a glória, a força, o poder, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas vai ser só isso, vai ser chato. Gente, o negócio lá é tão bom, que ninguém veio falar. Depois que vai, e não quer voltar. É nós que estamos aqui, que precisamos, permanecer firmes, perseverar. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui no santuário, você que está em casa, a razão, não pode explicar, nem penetrar, o mistério da fé. mesmo que ela seja importante, para a nossa vida. Precisamos da razão, mas temos que entender, que nós vivemos, pela fé, o mistério da fé. E aí, meu irmão, minha irmã, olha o que a primeira leitura, traz para nós. Exorto-te, é uma exortação. O Senhor está exortando você, qual o teu nome? Eu só escutei Andréia, qual o teu nome? A palavra de Deus, fala hoje para nós, na carta de São Paulo a Timóteo. Exorto-te a reavivar a chama, do dom de Deus, que recebestes, pela imposição das minhas mãos. Pois Deus, não nos deu, um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. não te envergonhes, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo, pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, meu irmão. Romanos capítulo 8, diz para nós, os sofrimentos, o tempo presente, não se compara, a glória eterna. Nós fomos feitos para o céu, mas até chegar lá, é aqui e agora, no cadim da humilhação, exortando todo dia, a reavivar em nós, a chama, que está em nós, pela graça do nosso batismo, batizados em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor não nos deu, um espírito de timidez, mas de fortaleza. se eu creio na vida eterna, se eu creio, que, o que eu estou passando, porque a palavra, a gente sempre fala, geralmente a gente escuta assim, padre, eu estou passando por um problema, não é assim que a gente fala? É assim ou não é? Eu nunca escuto diferente, eu estou passando por um problema, eu estou vivendo um problema, vai passar, tudo vai passar, o que eu, padre Bruno e você, não podemos, é esmorecer, o que nós não podemos, é desistir, precisamos lutar, permanecer fiéis, se cair e levantar, não se acostumar, meu Deus, eu tenho vivido, essa experiência, esse ano eu faço, 17 anos de padre, o casal está fazendo, 17 anos de matrimônio, esse ano eu faço, 17 anos de padre, estou aprendendo a ser padre, mas como eu trago no meu coração, quando eu, quando eu penso, nas palavras do padre Jonas, quando dizia, o que vai te fazer permanecer, é não se acostumar, é viver cada dia, como se fosse o único, isso não é faz de conta, não é teatro, eu não sou artista, eu sou padre, que tinha vários sonhos, que tinha um chamado, que pensava em várias coisas, mas Deus tinha um chamado na minha vida, que deixei a minha vontade, para que a vontade do Senhor aconteça, eu não posso esmorecer, em meio as dores, que tanto nós passamos, hoje não é mais um dia, na minha vida, hoje não é mais uma missa, do clube da evangelização, nós não estamos aqui, para fazer plateia, vocês não são números, para nós, vocês são pessoas, são almas, que nós queremos, cada vez mais, renovar, restaurar, a palavra de hoje, para nós, é uma exortação, para entendermos, que em meio a tudo, que nós estamos passando, porque os tempos são difíceis, a luta está grande, mas Deus é maior, sim ou não? Você acredita no poder de Deus? E por que tanto desânimo? Por que tanto desânimo, padre Bruno, coragem, coragem, e eu repito, coragem para mim, para você, exorto-te, a reavivar a chama, do dom de Deus, a palavra diz, Deus não nos deu, um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é a nossa voz, não é o nosso cantar, não é a teologia, não é a filosofia, é tudo isso, na vontade de Deus, é tudo isso, proclamando de onde vem a nossa força, é tudo isso e muito mais, nos colocando diante do Senhor, e falando, Senhor, eu não tenho nada, para dar, mas contigo eu sou mais que, vencedor, o que o inimigo de Deus quer fazer, é imprimir em nós, um espírito de derrota, é colocar, como os saduceus colocaram aqui, pressupostos falsos, e você não é um derrotado, amém? A palavra tem poder, você acredita? Então repita aí, eu não sou derrotado, e aqui não é positividade, isso não é, ai não tem que ser positivo, não, bota o dedo na tomada, para levar um choque, estou falando de positividade, estou falando da palavra de Deus, a palavra do Senhor, eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor, a cruz é sinal de vitória, o Senhor, oh Senhor, eu elevo para vós o meu olhar, de onde eu sei, de onde vem o meu socorro, ai a gente por muitas vezes, vem, uma tentativa de abatimento, de ficar fraco, desanimar, quem já ouviu essa palavra? Eu estou desanimado, quem já ouviu? Levanta a mão, e de Mário, o que é que eu mais escuto Jesus? Padre, eu estou desanimado demais, desanimado, é o que o inimigo quer, nos desanimar, só que nós precisamos ter ânimo, e ânimo é vida, não a vida empolgada, que o mundo quer, mas a vida entusiasmada do Espírito, renovando em nós a nossa força, renovando em nós a nossa esperança, e nos colocando todos os dias, como se fosse, eu repito, hoje não é mais um dia, eu falei, e quero mais uma vez colocar, a pior coisa que tem, é quando a gente se acostuma, em ser de Deus, quem é casado aqui, levante a mão, pelo amor de Deus, marido, esposa, não se acostume, pode baixar, não se acostume com seu marido não, eu sei que não deve ser fácil, não acordar todo dia, com a carinha dele, deve ser uma luta, mas não se acostume não, faça a diferença, a pior coisa que tem, é se acostumar, não esqueça, que você namorou essa pessoa, que você foi noivo, todo o processo, porque quando você se acostuma, vai perdendo a graça, o que eu mais peço a Deus, e falo isso, em público, é não me acostumar, em ser padre, meu Deus, eu preciso todo dia, sentir alegria, celebrar com vontade, aqui não estou falando, missa, é missa, é missa, missa, para todo tipo de cliente, tem missa de duas horas, missa de dez minutos, missa de meia hora, dependendo do momento, eu celebro diariamente, eu não celebro todo dia na TV, mas não deixo de celebrar, segunda-feira, domingo, eu estava lá em Belo Horizonte, peguei um carro, junto com os meus irmãos, sete horas e meia de viagem, cheguei em Cachoeira Paulista, cinco e quinze da tarde, tomei um banho, troquei de carro, fui pegar o Márcio Todesquina, e fomos lá para a Resende, para eu celebrar a missa, para mim não é mais uma, e por que eu estou te falando isso, quando a gente se acostuma, com as coisas de Deus, quando a gente se acostuma com, a gente esfria, e cai na rotina, e quando menos espera, a gente deixa que a vida agitada, nos engula, mas quando a gente se entusiasma, com as coisas de Deus, quando a gente vive a intensidade, a certeza que o nosso lugar é o céu, mesmo em meio às dores, sofrimentos, angústias, mas quando eu deposito a minha confiança no Senhor, cada dia é único, quem tem certeza que está vivo amanhã, levanta a mão e diga eu, duvido, agora vou perguntar diferente, quem quer estar vivo amanhã, eu, 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 mas certeza a gente tem, ah, mas amanhã, e quem disse que vai chegar o amanhã, o grande problema é esse, hoje eu escutava o Peter falando para os jovens, eu lhe acompanho viu Peter, estou ali no Instagram, lhe vendo, e o Peter falava assim, não deixa, seja de Deus agora, como jovem, agora, não deixa para amanhã, a gente escuta muito, ah, quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja, quem disse bendito, que tu vai ficar mais velho, feliz de você, porque o meu maior sonho, é entrar no altar de Bengala, velhinho, ave Maria, padre Bruno velhinho, vai ser uma belezinha, eu vou ser gasguita, nem aí, mas vou entrar de Bengalinha, mas não vou deixar de celebrar, e quem fala besteira, se os meninos falarem, eu meto a Bengala na cabeça, feliz daquele que envelhecer, mas eu não posso, quando eu ficar, não, o que temos é o agora, eu já falei isso milhões de vezes, e não tenho vergonha de falar, e falo com muita alegria no meu coração, Deus me deu um presente, e que presente foi esse? Poder todo dia, fazer um exercício de casa, primeiro o padre Jonas ensinou a nós, darmos todo dia, bom dia, o Espírito Santo, então todo dia eu dou bom dia ao Espírito Santo, peço a graça de viver aquele dia intensamente, abro a janela do meu quarto, e vejo a casa de nós todos, sabe qual é a casa de nós todos? Cemitério, todo dia eu vejo, moro do lado do cemitério, e olha quando eu acordo, que tem escuto barulho, eles estão ajeitando o covo, eu disse Senhor Jesus, será que é a minha? Do lado, eu vejo ali todinho, e isso tem sido para mim, motivo de uma graça muito grande, de despertar no meu coração, a certeza que eu estou nesse mundo, mas eu não sou, eu sou do céu, então eu não posso viver, o meu dia, como mais um, é preciso que eu coloque a palavra, em prática, exorto-te, a reavivar a chama do dom de Deus, o entusiasmo, a alegria, o entendimento, eu termino dizendo o que está, na palavra do Senhor, em Romanos, quando diz isso, no capítulo, eu penso que os sofrimentos, capítulo 8, versículo 18, eu penso que os sofrimentos, do tempo presente, não tem proporção, com a glória, que há de ser revelada em nós, de fato, toda a criação espera, ansiosamente, a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita, ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência, daquele que a sujeitou, também a própria criação, espera ser libertada, da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade, que é a glória dos filhos de Deus, com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo, como que em dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção, do nosso corpo, pois, é na esperança, que fomos salvos, meu irmão, o mundo, está repleto, de desespero, muitos perderam, uma esperança, e nessa noite, o que eu mais peço, que nos, preenchamos, de toda a esperança, e a certeza, que o Senhor está no meio de nós, está lutando, porque essa luta, não é nossa, é dele, e ele nos capacita, ele só precisa, que a gente fale, como Maria, eis-me, eis-me aqui, faça-se em mim, a graça acontece, olha para quem está do seu lado, e fala assim, coragem, coragem, mas fale com coragem também, não é só a palavra não, fale o que você está propondo, coragem, não tenhas medo, o Senhor não te deu um espírito de timidez, aguenta firme, meu filho, está difícil, está difícil, não quero que piore, mas se piorar, tenha certeza, que os sofrimentos, do tempo presente, não se compara, a glória eterna, fica de pé, e é assim mesmo, que não, não há mal, olha o ouvido do padre, pode não cantar muito não, mas o ouvido eu tenho, viu sim, segura, repita comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu renovo nessa noite, eu renovo nessa noite, nessa certeza, contigo, contigo, e apenas contigo, e apenas contigo, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, em meio às tribulações e dificuldades, em meio às tribulações e dificuldades, eu não vou esmorecer, eu não vou esmorecer, o Senhor não me deu um espírito de timidez, o Senhor não me deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, mas de fortaleza, de ousadia, de ousadia, de muita fé, de muita fé, para anunciar neste mundo que não, não há que não, não há não há mal que me possa vencer pois tudo posso naquele que me fortalece naquele que me fortalece e é o Senhor que me fortalece e é o Senhor que me fortalece rega seus braços, canta isso Peter, canta da Ana não, não há, canta igreja com vontade não, não há não, não há não há mal que me possa vencer pode ser mais forte não, não há não, não há não, não há não há mal que me possa que me possa vencer mais uma vez, braços erguidos não, não há, proclama não, não há a palavra tem poder não, não há não há mal não há mal que me possa vencer eu quero ouvir a igreja não, não, não há não, não há não, não há não há mal não há mal que me possa vencer eu ouvi pois tudo posso pois tudo posso naquele naquele que me fortalece tudo posso em Jesus Cristo em Jesus Cristo pois tudo posso pois tudo posso nem meus problemas nem meus problemas nem meus pecados poderão poderão superar o amor de Deus eu quero ouvir a igreja nem meus nem meus problemas nem meus pecados nem meus pecados canta forte poderão poderão superar o amor todos juntos Deus é maior Deus é maior que tudo que tudo que me adorce Deus é grande Deus é grande supremo Deus é maior Deus é maior que tudo que tudo que me adorce Deus é grande Deus é grande supremo eu quero ouvir só você Deus é maior Deus é que tudo canta forte coloca volume coloca volume nessa canção Deus é grande supremo pode ser mais forte Deus é maior Deus é maior que tudo Deus é grande supremo supremo levanta tua mão direita mais uma vez em nome de Jesus em nome de Jesus o Padre Bruno não está mandando eu estou pedindo rega sua mão direita homem de Deus mulher de Deus repita comigo Deus é maior Deus é maior que os meus pecados Deus é maior Deus é maior que as minhas dores Deus é maior Deus é maior que os meus sofrimentos Deus é grande Deus é grande e nessa noite eu proclamo e nessa noite eu proclamo nada nada nem ninguém vai me separar do seu amor por isso com a mão direita erguida repita por isso com a mão direita erguida eu quero proclamar para o mundo eu quero proclamar para o mundo que Jesus é o meu Senhor que Jesus é o meu Senhor Senhor da minha casa Senhor da minha casa dos meus impossíveis dos meus impossíveis do meu coração do meu coração dos meus pensamentos Senhor de toda minha vida e proclamando que ele é o Senhor eu assumo nesta noite libertação restauração sobre todo o meu ser eu renuncio ao medo ao espírito de morte a toda falsa enfermidade a depressão eu renuncio a satanás e no poder do nome de Jesus eu digo saia da minha vida nada nem ninguém vai me separar do amor do Senhor não não há não há mal que me possa vencer porque com Cristo por Cristo e em Cristo eu sou mais que vencedor eu sou mais que vencedor aplauda essa certeza aplauda essa certeza aplauda essa certeza e entra forte pois tudo posso pois tudo posso a Senhor lá em cima lá em cima igreja a igreja viva a igreja acredita a igreja vive no poder com o Espírito naquele lá em cima coragem só as vozes e as palmas pois tudo mais forte é a academia do Senhor em Jesus Cristo em Jesus Cristo pra terminar pois tudo posso pois tudo posso daquele que me fortalece tudo posso tudo posso em Jesus Cristo pode aplaudir o Senhor Jesus a Ti toda honra Senhor toda glória pode aplaudir mais forte igreja é a manifestação da nossa fé se é pra Jesus pode ser melhor de Deus que a next de Deus eis eis que o nào